E aí galera, mais um vídeo no canal Caramba, tá muito frio Tá congelante Isso aí galera, estamos saindo aqui do evento Tá muito, 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 muito frio Agora é 12h30 da manhã Obrigada E aí galera, saindo do evento Bora Caramba, tá muito frio gente Mas tá valendo Tô com dois casacos Peguei o casaco da minha mãe Que ela tá de carro Porque o casaco que eu vi não é o suficiente não Espero não ficar gripada Porque tá um gelo Um gelo Amanhã eu vou abastecer minha moto Fazer bastante barulho Ai meu Deus, só quero dormir Tô desde as 7h acordada Agora é 2h e pouco Quase 3h É que eu fiquei apreciando o pessoal lá Senão meu pai queria ficar demais Tava dançando Meu pai encontrou um amigo dele Do motocross De registro Da hora Poxa, tá voltando pra casa Empurrando a moto Ai, tá muito frio Tô com cuidado pra não perder os movimentos Muito frio Ai, que frio Pensei que era uma lombada agora Então amanhã nem vou encher o tanque Porque como o meu pai vai colocar a moto em cima da caminhonete Se eu encher vai ficar muito pesada Pra ele levantar Mas eu vou pôr uns 30 aí Tá bom Dá pra rodar Tirar de giro Não muito, né? Mas no Mato Laguna não tem como Você vir e não tirar pelo menos uma vez de giro Impossível As ruas tudo vazia Porque é muito tranquilo As casas não tem muro Tudo Não, tem muro Mas é muro baixo, né? A gente em São Paulo tem que pôr até câmera Pôr tudo O sensor Porque é perigoso demais Caramba, tá gelado Ainda bem que eu peguei o casaco da minha mãe Coitada, ela saiu do evento com frio Mas no carro tinha outra blusa Ainda bem que nós trouxemos blusas de frio mesmo Porque até então A gente já sabia que ia passar um joaquim Então a gente já trouxe roupa mais quente É, mais quente Porque As duas vezes que eu vim aqui Eu não peguei esse frio não Muito gelado Eu lembro que eu vim de short Pro Pro Mato Laguna Amanhã Amanhã teremos o dia todo Pra curtir o evento Amanhã eu vou chegar mais cedo Olha pra Encontrar a galera Porque a noite A gente chegou e era quase 11 horas Ai não dá pra encontrar Muita gente Mas foi top Nossa Primeira vez que minha mãe foi Ela tá impressionada Ah então Eu vou falar pra vocês Minhas primeiras impressões Do Mato Laguna 2018 Bom Eu achei que tá Tipo Tá cheio Mas não tá tão cheio Como era Entendeu Nossa A gente já tá berrando bonito Olha Entendeu Tipo Não tava tão cheio Como Nas últimas duas edições Que eu fui Não mesmo Nessa hora Não tinha nem lugar pra passar Tava lotado O pessoal Fazendo zerinho E tal E tipo Agora Nesse tempo que eu tava aí Não teve muito Não mesmo Se teve um Foi muito Ai que linda decoração E tal Não tem nem lugar pra passar Quero gravar pra vocês Passando na ponte Eu não sei Eu não sei se a hora Que nós estávamos vindo Se eu gravei na ponte Para, se já estão Roco lindo demais Eu não sei se eu gravei na ponte